O que fazer, o coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas que arremessam a som E não se resta e dá tudo bem cheio E o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é quem pensa de que não passa Não há um que Deus não faça Mas não me importe Se a tua luta é quem pensa de que não passa Deus abre o caminho e não sai passar A tua luta é quem pensa de que não passa E não se resta e dá tudo bem A tua luta é quem pensa de que não passa Enquilam seus anjos, perguntei o lugar A cabeça cego, o olho vai chegar Amor querendo, ninguém pode deixar A vitória é sua, não deixa louvar A Deus, a Deus, a Deus Aleluia! O Espírito Santo, sabe o que acontece? O que acontece? Muitas vezes nós queremos justa Mas não queremos dar o bem com a Deus Precisamos de ver O momento em ficar o Espírito Santo O Brasil de Deus Toda a gente entrega tudo ao Senhor E convivente o Seu nome e os meus filhos Toda a paciência ele fosse e as nossas filhas Resumiu as nossas filhas Eu quero a ciência Recebem as ruas sobre ele Esse ano a noite O Brasil de Deus A calma, a defestade e a cruz de amor A calma, a defestade e a cruz de amor Venha os meus anjos para contigo A calma, a senhora a afrontar O Brasil de Deus VEGEM DO EFESSEU Verde o Senhor Verde o Senhor Adeus, adeus, adeus Amor para ver você virá na porta Pra você passar, e ele vai ser pior Não tem que ir lá, e não tem que estar Ele vai acabar com a porta Não tem que ir lá, e não tem que ir lá